Alice vem, na ponta do protetor Alice, passou falta sensacional Alice, o ventinho vem lá Tá tudo pronto, agora vai com todo pra fazer, vamo aí A liderança no campeonato do PPD, trazendo vaquejada, meu povo, bom dia, gente, todos bem-vindo Alô, você que está passeando vaquejada Vivaquejada, a imagem do nosso esporte Outros, Alice, agora vai controlando Alice, vem aí Na ponta do protetor, passou falta sensacional Alice, vai ter a sua mão Vai com todo o seu da potência, segura Alice Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigada, prefeito, pelas palavras, é sempre emocionante, escutar as palavras que eu falei com a minha mãe Se não escondou, não tem que respeitar e é ele mesmo que faz emoção e não tem outro É, prefeito Hoje me faltam muitas palavras, porque é emoção imensa, eu acho que faz cinco anos que ninguém assume a liderança do PPD, do PPD, a não ser como outra Tem que respeitar ela, ela é uma excelente vaqueira e todos esses anos aí ela se dedicou e conquistou Eu não sei falar assim, Mara, mas pra mim é uma honra nesse momento assumir a liderança e cinco anos pra trás Eu, a emoção é imensa, não tenho nem palavras pra agradecer, mas agradeço a Deus sempre